E, cara, você era lá de Brasília, de repente você tá nesse movimento, aí, cara, a gente vê você no seu Instagram, né? Eu sigo o Instagram do Rodolfo lá. É, Brasília não tem mar, né? Porque a gente precisa entender, porque o ser humano ama surf. É, o surfista do Lago Paranoá, do Nath Rutz. É, o Nath Rutz cantou isso daí. Mas e aí, como que você foi? Despertou pro surf? Qual que foi o seu primeiro contato? Você já tava na banda? Ou como foi? Cara, assim, ó, todo brasilianse é aficionado por praia. É, porque ali não tem nada, né? Porque a gente tá longe dela, a gente tá muito longe dela. E num lugar muito seco. Brasília, o Cerrado, ele é muito seco. Assim, quase todas as casas de Brasília tem que ser. Dizem que as peles lá ficam muito ressecadas, né? Eu tenho amigos lá que falam, passa um monte de produtos, sebo, sei lá, porque é tão ressecado que fica. O Lago Paranoá, ele é artificial. Ele foi criado... Ah, ele é artificial? Pra ter umidade na cidade, porque a cidade é inabitável. Mas não comporta, né? É, ele ajuda um pouco. Sem ele seria muito pior. Ele foi criado, fizeram uma represa no Rio, e aí tem aquele lago ali, que, enfim, é como se você colocasse uma bacia d'água dentro de um quarto, pra ter umidade naquele quarto. O lago, ele faz isso com o Brasil. Quem sabe um dia não rola uma piscina artificial? Cara, hoje em dia é totalmente possível. Hoje em dia, com as tecnologias que existem, é totalmente inúmeras, fazer inúmeras praias artificiais em Brasília, usando a estrutura do lago. Isso é totalmente possível. Olha aí, aproveitar os políticos, né? Ele é muito grande. Não queremos entrar em polêmica, mas os políticos podiam, né, cara? Não, eles estão lá e não pensam nessas coisas. É tanto dinheiro que isso, pô. Eu acho que, assim, é uma questão de querer fazer, né? Quando você... Porque, assim, a praia mais próxima é quantos quilômetros de lá, você sabe? Há um ano. A gente só vê praia uma vez por ano. Então, assim, a gente medir a distância da praia por tempo. Por tempo. Quanto tempo é da praia? É um ano. Daqui a um ano eu vou nela de novo. E era isso que... Meu Deus do céu. A gente experimentava. Mas quem não mora? Eu morava na praia, né? Eu fui criada na praia. Então, minhas primas vinham um ano também. E elas queriam viver... Elas não queriam dormir. Elas não queriam... Eu falava, gente, tem que dormir, tem que comer. Ela falava, não, mas a gente quer ficar na praia. Ia cedo e voltava nove horas. Você também, quando ia pra praia, era assim? Ó, ficava retardado, tá louco. Mas, assim, a gente era doido por praia. Então, assim, o surf, pra um jovem adolescente, ele remetia a esse tempo de qualidade, a esse tempo de férias. Enfim, eu não tenho explicação. Qual praia que você acostumava a ir? Eu ia pra João Pessoa. A família dos meus pais, meus pais são da Paraíba, né? Então, assim, as minhas férias eram todas lá. E lá tem onda boa pra surfar? Não, muito. Na cidade de João Pessoa. Na cidade de João Pessoa, a galera de João Pessoa mesmo brinca. Porque se João Pessoa fosse meia hora pro norte ou meia hora pro sul, tinha onda? Ela ficou exatamente no flat ali. Ela tem alguns picos, o Mar do Macaco, o Dic de Cabedelo. Tem alguns picos que, enfim, mata a fissura do povo. A galera lá tem que viajar pra Baía Formosa, que é onde o Ítalo mora, né? A Praia da Pipa é muito perto, o Barra de Camaratuba. Assim, cara, você vê que esses surfistas mais hypados, os caras que são mais, assim, que estão no ranking hoje do Brasil, onde eles nasceram, as praias, não favorecem muito, né? Por exemplo, você vê... Depende, né? Assim, não, calma, calma. Você viu uns que nasceram em Batuba. Assim, por exemplo, Felipe Toledo, hoje o Batuba, quando entra um suel, é muito difícil. Assim, tem Itamambuca, tem Praia Vermelha, tem o Félix, mano, é tubulação. Mas só que, cara, não é comparado com uma odulação gigante. Exato. Assim, o que acontece? O brasileiro, ele tira leite de pé, da real é essa. É isso, mano. Eu, assim, tenho outro olhar sobre o Batuba. Eu acho que o Batuba é um dos picos mais clássicos do Brasil. O litoral norte de São Paulo, Medina ali, em Maresias.